Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a vocês a como acabar com o bullying. E sei que o bullying não é o melhor de todos, né? Que ninguém ama o bullying, mas hoje eu ensinarei a vocês a como acabar com isso. Tá bom? Primeiro, se alguém começar a implicar com você... Tipo, chão de feia, de cor, de dentu... Tipo, essas coisas, né galera? Tipo, não sei. Não importa, galera, se você é negro. Não importa. Escuta, só vocês ficarem na bolsa, ok? Eles perdem a graça, né? E segundo, fique sempre também perto de um professor. Porque aí eles nunca vão conseguir implicar com você, né? Não quero ver só a cara deles, quando eles quiserem implicar. E terceiro, é super fácil. Você tem que também, se eles estiverem implicando com você mesmo, você não conseguindo reagir. Você tem que fazer alguma coisa. Tipo, falar. Se você não parar, eu falo com o professor. Mas nada tipo... E você, quer partir pra briga? Porque você sempre vai perder. Que aí, o que isso implica com você? Vai que são os valentões da escola. Então... Aí... Vocês... Deduram eles. Então... Espero que vocês... Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, deixa o seu like. Se inscreve no canal, então... E também se inscreve no canal, aqui em casa, se tem tudo no look, tá bom? E também se inscreve no canal.